Eu Parei Pra Pensar Pra Saber Quem Eu Sou Me Agarrei Nas Lembranças De Tudo Que Já Fomos Quando A Alma Gritou Percebi Que O Amor Machucava Meu Ego Meu Amor Quando Esta Dor Passar Quem Sabe Serei Livre Livre Pra Te Amar Com Coração Aberto Sem Coisas Pra Vingar Fluir A Ilusão Ilusão Dos Sábios Com Poetas Que Tanto Já Sofreram Quem Me Feriu Me Espera Eu Fijo Que Não Vejo Quero Cicatrizar Dentro De Mim Dentro De Mim Deixo Tudo Em Um Fim Tomar Conta De Mim Do Nosso Sentimento Não Posso Pertencer Não Posso Pertencer A Você Meu Amor Ai Eu Pertenço Ao Vento Vou Te Dar O Meu Corpo Pois Ele Precisa De Carinho Mas Não Quero Te Dar Minha Alma Pra Amar Pois Ela Tem Espinhos Meu Amor Quando Esta Dor Passar Quem Sabe Serei Livre Livre Pra Te Amar Com Coração Com Coração Aberto Sem Coisas Pra Vingar Fluir A Ilusão Ilusão Dos Sábios Tão Poetas Que Tanto Já Sofreram Quem Me Feriu Me Espera Eu Finjo Que Não Vejo Quero Cicatrizar Dentro De Mim Você São Tantas Coisas Só Nós Sabemos O Que Envolve O Sente O Nosso Amor Está Magoado Mas Eu Tento Dar Vida A Minha Vida Que Entreguei Em Suas Mãos Nossos Momentos As Nossas Brigas Nosso Louco Juramento E Este Medo De Perder Você Que Amo Me Faz Me Faz Tão Fria Me Faz Tão Fria Indiferente As Situações Vou Confessar Renunciei Você De Tanto Louco Amor Mesmo Morrendo Sufoquei A Minha Dor Num Quarto Escuro Do Meu Ego Sem Respostas Não Acredito Não Acredito Que Conheci Você A Casa Do Destino Foi Deus Quem Trouxe E Te Pôs No Meu Caminho Pra Me Mostrar Que Não Sou Nada Sem Você São Tantas Coisas Temos Até Plateia Contra E A Favor Apostadores Da Nossa Grande Douro Metade Amigo Que Aplaude Nos Devora Só Mesmo Amor De Corpo E Alma Pra Vencer Esta Batalha Seguirmos Juntos Pra Quebrar Esta Muralha E Receber Das Mãos Divinas O Troféu Do Amor Vou Confessar Renunciei Você De Tanto Louco Amor Mesmo Morrendo Sufoguei A Minha Dor Num Quarto Escuro Do Meu Ego Sem Respostas Não Acredito Que Conheci Você A Casa Do Destino Foi Deus Quem Trouxe E Te Pôs No Meu Caminho Pra Me Mostrar Que Não Sou Nada Sem Você Hoje Eu Queria Simplesmente Não Acreditar Em Tantas Loucuras Que Eu Fiz Ao Te Amar Foram Tantas Noites Mal Dormidas Tudo Em Vão Sabe Eu Me Debrucei Eu Me Debrucei Sobre O Meu Leito Pra Chorar Me Pergunto O Que Foi Feito De Tanto Amor Me Deu Um Motivo Pois Preciso Entender Hoje Não Sou Mais A Mesma Infelizmente Endureci Só Levei Porradas Mas Foi Então Que Aprendi Ser Indiferente E Agir Com A Razão Hoje Eu Me Defrontei Com O Rosto Novo Que Eu Criei E Fechei As Portas Do Meu Eu Pra Não Sofrer E Pintei Um Quadro Com O Pincel Da Ilusão Tatuei Você Pra Sempre Dentro Do Meu Coração Hoje Não Sou Mais A Mesma Infelizmente Endureci Só Levei Porradas Foi Então Que Aprendi Ser Indiferente E Agir Com A Razão Hoje Eu Me Defrontei Com O Rosto Novo Que Eu Criei E Fechei As Portas Do Meu Eu Pra Não Sofrer E Pintei Um Quadro Com O Pincel Da Ilusão Tatuei Você Pra Sempre Dentro Do Meu Coração Música Música Por Um Momento Eu Me Fiz Um Mar Aberto Para Te Encontrar Graças a tudo Sou Feliz Sou Feliz Pois Se Perdi Pra Sempre Conquistar Eu Sei Serei Tua Dona Se O Rei dos Reis Deixar Ser Eterna Como Eterna Céu e Mar Da Tua Da Tua Vida Te Fiz Meu Pássaro Rebelde Entre o Azul do Céu Te Projetei Tu És Gigante Que Adormece No Trono Me Divinquei Eu Sei Serei Tua Dona Se O Rei dos Reis Deixar Serei Eterna Como Eterna Céu e Mar Da Tua Vida Eu Sei Serei Tua Dona Se O Rei dos Reis Deixar Serei Eterna Serei Eterna Como Eterna Céu e Mar Da Tua Vida Tem Gaivotas Tem Luar Uma Flor Mimosa Pra Te Oferecer Tem Até Uma Viola Que Adormece Que Adormece Que Adormece Que Adormece Eu Sei Serei Tua Dona Se O Rei dos Reis Deixar Serei Eterna Como Eterna Céu e Mar Da Tua Vida Eu Sei Serei Tua Dona Se O Rei dos Reis Deixar Serei Eterna Como Eterna Céu e Mar Não É Preciso Se Esconder Quando O Sentimento Broca Você Não Tem Direito De Não Dar Fazão Quando O Amor Abre As Portas Quem Sabe A Metade Que Eu Tanto Busco Está Em Você Então Por Que Se Esconder Se O Amor É Livre Me Dê Me Dê Ao Menos Uma Dica Para Me Encontrar Pra Me Não Tem Distância Não Tem Hora Quando O Amor Se Faz Chegar Pra Que Se Esconder Se O Amor É Livre Pode Viver Pode Viver Fique A Vontade Eu Estou Aqui Quem É Que Te Garante Quem É Que Te Garante Que Não Sou Como Você No Momento No Momento Mais Bonito Quem É Que Te Garante Que Não Sou Tão Frágil E Vivo Cheia De Conflitos Quem Sabe A Metade Que Eu Tanto Busco Está Em Você Então Por Que Se Esconder Então Por Que Se Esconder Me Dê Me Dê Ao Menos Uma Dica Para Me Encontrar Para Me Não Tem Distância Para Me Não Tem Distância Não Tem Hora Quando O Amor Se Faz Chegar Para Que Se Esconder Se O Amor É Livre Pode Viver Fique A Vontade Eu Estou Aqui Para Que Se Esconder Se O Amor É Livre Pode Viver Fique A Vontade Eu Estou Aqui Para Que Se Esconder Se O Amor É Livre Pode Viver Pode Viver Fique A Vontade Eu Estou Aqui Deixar Eu Deleitar Este Corpo Meio Misturar O Teu Cheiro Com O Meu Simplesmente Te Amar Deixar O Vento Soprar Nas Paineiras Livres Onde A Mãe Natureza Onde A Mãe Natureza Suave Tão Linda Vai Te Despertar Quero Sim Preciso Desse Mistério Por Que Que Eu Tanto Venero Para Alguém Alguém Ser Dono De Mim Quero Sim Quero Sim Esta Paixão Impulsiva Que Grita Louca E Agita O Sangue Que Pulsa Em Mim Quero Eu Me Deitar Quero Eu Me Deitar Neste Corpo Quente Misturando A Gente Misturando A Gente Pra Ser Mais Carente No Ato De Amar Ah Quero Te Precisar Para Os Meus Segredos Aonde Os Nossos Erros Serão Perdoados Na Hora Te Amar Quero Sim Quero Sim Preciso Desse Mistério Por Que Que Eu Tanto Venero Alguém Ser Dono De Mim Quero Sim Por Que Que Eu Tanto Venero Alguém Ser Dono De Mim Quero Sim Quero Sim Quero Sim Esta Paixão Impulsiva Que Grita Louca E Agita O Sangue Que Pulsa Em Mim Quero Sim Quero Sim Preciso Desse Mistério Por Que Que Eu Tanto Venero Alguém Ser Dono De Mim Alguém Ser Dono De Mim Quero Sim Quero Sim Em Meu Coração Em Meu Coração Os Amores Vem E Vão Quando Pude Escolher Me Cansei De Perder Não Vai Ser Não Vai Ser Sempre Assim Não Sou Tão Forte Assim Alguém Vou Encontrar E Assim Sem Esperar A Mulher Em Mim A Mulher Em Mim Vai Então Pedir Me Falar De Amor Me Faz Ser Feliz Porque É Assim Que Eu Sou Porque É Assim Que Eu Sou Eu Preciso Dizer Que A Mulher Em Mim Precisa De Um Homem Que É Você Quando O Mundo For Demais Quando O Mundo For Demais A Lua Fria E O Sol Fugaz Se Quiser Se Esconder Eu Esconder Eu Escondo Você E A Mulher Em Mim E A Mulher Em Mim Vai Então Pedir Falar De Amor Falar De Amor Falar De Amor Me Faz Ser Feliz Falar De Amor Falar De Amor Que a mulher em mim Precisa De um homem Que é você De um homem Quero ao menos lhe falar A distância não vai impedir Meu amor te encontrar Cartas já não adiantam mais Quero ouvir a sua voz Vou telefonar dizendo Eu estou quase morrendo De saudade de você Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu não sei por quanto tempo eu Tenho ainda que esperar Quantas vezes eu até chorei Pois não pude suportar Para mim não adianta Tantas coisas sem você Então me desespero por favor Meu bem eu quero Sem demora lhe falar Eu te amo Eu te amo Ah, eu amo Eu te amo Mas o dia que eu Puder lhe encontrar Eu quero contar Eu quero contar O quanto sofri Por todo esse tempo Que eu quis viver Eu te amo 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 Cartas já não adiantam mais Ah, eu quero ouvir Ah, eu quero ouvir a sua voz Vou telefonar dizendo Que eu estou quase morrendo De saudade de você Eu te amo 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 Ah, eu amo Eu te 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 amo Ah, eu amo Eu te 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 amo, ah, eu amo, eu te amo Se for pra você chegar de mancinho e entrar em minha vida Trazendo o peito cheio de carinho, seja bem-vinda Eu vou tentar jogar limpo com você Em mim esta ferida ainda não cicatrizou Mas se tiveres paciência o amor supera a dor Eu não sei o porquê depois de tantos anos Nem quero saber São coisas que acontecem simplesmente sem perceber Eu sinto que estou querendo mais Querendo muito mais um pouco de você Meus olhos outra vez vão de brilhar Para ver o sol nascer Eu acredito que este grito Eu vou dar de liberdade Vou abordar esta angústia, esta saudade E a minha alma vai ter chance de amar Pois sou mulher E outras dores bem mais fortes Eu não sei o porquê depois de tantos anos Nem quero saber São coisas que acontecem simplesmente sem perceber Eu sinto que estou querendo mais Querendo muito mais um pouco de você Meus olhos outra vez vão de brilhar Para ver o sol nascer Eu acredito que este grito Eu acredito que este grito Seja-me o que eu tracei E vou viver a tua vida por nós dois Bem-vinda 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 Há momentos que eu me pego pensando, logo estou chorando A paixão da tona em meu peito Ai meu Deus, ai Deus, Deus E o que restou deste amor, somente uma vez Solta minha vida, como é que eu pude te perder Vida se me conta, pra que a dor é ferida Desconde isso passa, a saudade mata Solta minha vida